Eu perguntei a Rafaela, Rafaela, você acha que eu posso tirar férias agora? Ele disse não. Já, já a gente pergunta pra saber disso. Não pode, não pode. Tá cedo. Mas ó, o que é que acontece? Tem muita empresa organizando o calendário de férias dos funcionários e tem gente meio confusa ainda sobre essas novas regras que permitem que as férias possam ser divididas em até três vezes. Como é que será que funciona isso, hein? Vamos ver agora no quadro O Direito é Todo Seu. A gente tá aqui com o André Lassê, que é advogado. Advogado trabalhista, André? Vai tirar todas essas dúvidas pra gente. André, eu posso tirar férias agora? Brincadeira, brincadeira. Tem que procurar RH. Depende, né? Não, pronto. Só vamos começar perguntando isso, assim. Pra fracionar essas férias, como é que pode fazer? Porque assim, eu posso escolher em que período eu vou fracionar? Não, não. Não pode ser escolhido pelo empregado. Geralmente as férias vão ser tiradas, ela é de acordo com o empregador e não com o interesse do empregado. Agora, pra que sejam fracionadas as férias, aí sim, aí o empregado tem que concordar. A gente preparou umas cartelas com as perguntas mais frequentes sobre esse assunto. Então a gente vai colocando na tela, o senhor vai respondendo, tá? O parcelamento das férias é obrigatório? Não, não é obrigatório, não. Tanto pode ser fracionada em até três vezes, como pode ser tirada também de uma vez, de uma única vez com os 30 dias gozados. Entendi. Também pode dividir em duas, 15 dias, tranquilo. Vamos pra próxima pergunta. Qual o limite de dias pra parcelar as férias em três vezes? A lei determina o seguinte, que o primeiro período tem que ser de no mínimo 14 dias e os outros dois não podem ser inferiores a 5. Fazendo as contas... Então 14 mais 7 mais 7. Pode ser. Certo. Facilha. A próxima pergunta. É o empregado quem decide se as férias serão divididas em três vezes? A gente já respondeu, né, a pergunta. No caso... É o empregador, pra que seja dividido em três vezes, tem que, digamos, o empregado tem que concordar. Não pode ser uma imposição feita pelo empregador. E nem uma imposição feita pelo empregado. Tem que ser um acordo. Tem que ser um acordo. Tem que ter anúncia das duas partes. Certo. Já tem pergunta no Facebook, já? A gente tem mais uma... Solta mais uma pergunta enquanto o Rafa pega aqui a pergunta do Facebook, por favor. Certo. O trabalhador pode parcelar as férias em um ano e no ano seguinte tirar 30 dias seguidos de descanso? Pode. Ou seja, não é regra. Não. Passelei uma vez, tem que parcelar pra sempre. Não, 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 não. Entendido. É, são regras fáceis, mas são dúvidas muito comuns, né? Vamos ver mais uma aí. E você vai participando pelo nosso Facebook e pelo nosso Instagram. A nova lei proíbe sair de férias em determinados dias. Proíbe. O primeiro dia das férias. Precisa ter algumas regras aí? Precisa. O empregador tem que estar atento ao seguinte. Com a entrada da reforma em vigor, o empregado só pode tirar férias com dois dias de antecedência do descanso semanal remunerado. Vai entrar de férias, digamos que sexta-feira ele já não pode entrar, porque é sábado. Ou então, dois dias que antecedem um feriado. Ele não pode entrar, ele tem que entrar pelo menos com três dias do descanso. Ou seja, de um feriado ou seja de um descanso semanal remunerado, tem um domingo. Vai entrar na quarta-feira. O ideal é que seja, por exemplo, numa segunda, né? Se dois dias pra frente não tiver um feriado. Um feriado. Entendi. Sim. Beleza. Tem mais perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Trabalhador pode vender menos de dez dias de férias? Pode, pode. Agora, em regra, geralmente é um terço. A lei determina um terço, mas ela não veda você vender cinco dias. Ela diz que pode ser vendido até um terço, salvo se tiver algum acordo ou convenção coletiva que diga o contrário. Que diga que você pode vender até 20 ou até 15. Então você pode, por exemplo, a primeiro período que você tem que tirar de 14 dias, eu posso tirar nove, vender uns cinco. Aí você tem que vender antes. Você tem que dar entrada. Quando você vai vender o... Converter, né? Nem vender. O que a gente fala é converter em pecúnia, um terço. Nessa hora você tem que fazer isso com 15 dias de antecedência do período aquisitivo. Eu vou completar um ano de trabalho daqui a 15 dias. Aí eu vou no empregador, faço o requerimento por escrito que quero converter um terço das minhas férias em pecúnia. Então, aí quando for fracionar as férias, ele já vai fracionar diminuindo os 10 dias, ou seja, vão ser 20. Perfeito. Tem mais perguntas? Como serão as férias no regime de trabalho intermitente? Primeiro vamos esclarecer para quem não entendeu ainda. Essa história de trabalho intermitente. É aquela pessoa que presta serviços de uma forma... A diferença do contrato de trabalho intermitente para um contrato de trabalho normal, que é o de tempo indeterminado, é só a prestação de serviço. No contrato de trabalho indeterminado, que é o comumente praticado, você trabalha todos os dias. E no contrato de trabalho intermitente, você vai ter uma sazonalidade. Você vai trabalhar em determinados períodos, sem que isso, digamos assim, que isso, vamos dizer, dê baixa na sua CTPS. Você vai trabalhar uma semana esse mês, daqui a três meses você trabalha mais uma semana, isso sem precisar da baixa na sua carteira. Você vai continuar empregado, mas em compensação você vai ter essa sazonalidade de período de prestação de serviço. É uma diferença. E aí as férias ficam... As férias permanecem iguais. Mesma forma, 12 meses de trabalho, direito a férias. 30 dias de férias. Certo. Entendi. Vamos para a próxima pergunta? Quando... Essa questão é interessante. É, eu fiquei curiosa agora também. Quando vai ser o pagamento dessas férias fracionadas? Porque tem gente que acha que tem que receber o valor total das férias antes de sair na primeira parte. Ou é para receber o pagamento todo fracionadozinho também? Não, é na primeira parte. Então, quem vai tirar as férias? Tudo antes de entrar. Perfeito. Entendi. Mais uma? É a última. Como serão as férias para quem trabalha meio período? Não, as férias em si, ela não leva em consideração se você trabalha meio período ou período integral. Ela leva em consideração o período de tempo trabalhado. Se você trabalha 12 meses, seja em período integral ou seja em meio período, um contrato de trabalho de 6 horas, por exemplo, que é só meio período do dia, você vai ter direito às férias normalmente. 12 meses de trabalho, 30 dias de férias. Antigamente, eu acho que tinha uma história com pessoas acima de 50 anos, que tiravam férias, que eram obrigadas a tirar 30 dias de férias. Tem uma vedação na CLT, que era pessoas abaixo de 18 e acima de 50. Ela não podia fracionar as férias de maneira nenhuma. E agora? Agora essa vedação saiu. Pelo menos até então, foi excluído pela reforma trabalhista. Então qualquer pessoa pode fracionar as férias? Até se não for modificado novamente, sim. Isso é interessante, até que não seja modificado novamente, né? Agora é boa férias fracionadas por um lado, porque aí você viaja três vezes, ó, no ano. Ou nenhuma vez, né, dependendo da situação, né? Ah, depende da situação, né, doutor André? Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço. Eu volto sempre para tirar dúvidas aí da galera sobre o trabalho. Obrigado. Para o intervalo?